Tu tens sido E Tu serás Tu tens visto E Tu verás Sondas meu cair E levantar Quando eu venho e vou Tu estás olhar Firmas estrelas Moves o mar E sabes quem eu sou Tu tens sido E Tu serás Tu tens visto E Tu verás Sondas meu cair E levantar E levantar Oh 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 Sabes quem eu sou Oh 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 E nada se esconde Do Teu Do Teu olhar Aonde eu for Tu vais Tu vais me achar Tu vais me achar Tu vais me achar Conhece Conhece os detalhes Do meu ser Pois Pois Tu és Deus Pois Tu és Deus E tudo pode ser Oh 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando em histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és 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 que tu estás comigo em todo o tempo, em todo o tempo Enxuga as lágrimas, restaura os corações tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações tu és a resposta, Jesus Deus de milagres, Deus de promessas caminho no deserto, luz na escuridão meu Deus, este é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessas caminho no deserto, luz na escuridão meu Deus, este é quem tu és 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 Eu sei que tu estás comigo Em todo o tempo, em todo o tempo Deus de milagres Caminho no deserto Sei que tu estás bem perto Sei que tu estás bem perto Amém Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em tua presença, Senhor Jesus Em tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao teu agir Meu anseio é Permanecer Em teu amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, em tua presença, Senhor Em tua presença Em tua presença, Senhor Jesus Em tua presença, Senhor Jesus Eu quero estar Eu quero estar Neste lugar Onde o poder não me corrompa Onde o mundo não me atrai Onde o mundo não me atrai Em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Santo Espírito Eu me rendo ao teu agir Meu anseio é Permanecer 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 Em teu amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, em tua presença, Senhor Em tua presença, em tua presença, Senhor Em tua presença, em tua presença, em tua presença, sim, sim, Senhor Em tua presença, eu quero, eu quero estar Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Eu me rendo ao teu agir Meu anseio é Permanecer Em teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Eu quero estar em Tua presença Permanecer em Tua presença Permanecer em Ti Vinteira, verdadeira, Jesus Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais Escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais Escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome Me chamou De novo nasci Em Sua família O Seu sangue Me comprou Eu não sou mais Escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais Escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou E me libertou Dos meus inimigos Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais Escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome Por meu nome Me chamou De novo nasci Em Sua família O Seu sangue Eu sou filho de Deus Santo Espírito Santo Espírito Clama Amém 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 Eu passar por Ele Perfeito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou o Filho de Deus Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou o Filho de Deus 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 Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Deus vivo Adorado Tu és Tua glória Enche os céus A criação Anuncia a beleza Aqui a frente Deus vivo Exaltado Tu és O Teu trono Está acima dos céus Os reis da terra Se renderão Se renderão aos Teus pés Senhor O Deus que habita em luz inacessível A nós foi revelado em Jesus O único imortal e invencível Se assenta com o pobre pecador Meu e todo poderoso Grandiosas são as Tuas obras Ó Rei das nações Justo e verdadeiro é o Teu caminho Adorado Tu és Deus vivo Adorado Tu és Tua glória Enche os céus A criação Anuncia a beleza Que há Em Ti Deus vivo Exaltado Tu és O Teu trono Está acima dos céus Os reis da terra Se renderão aos Teus pés Se renderão aos Teus pés O Deus que habita em luz inacessível A nós foi revelado em Jesus A nós foi revelado em Jesus O único imortal e invencível Se atenta com o pobre pecador Se atenta com o pobre pecador Teu caminho A nós foi revelado em Jesus Deus e invencível Deus todo poderoso Gra野 e invencível As suas obras Oh rei das nações Justo e verdadeiro é o teu caminho Adorado és Exaltado és Diga Adorado és Exaltado és Jesus Adorado és Exaltado és Jesus Adorado és Exaltado Jesus, Jesus, Jesus Adorado Aqui neste lugar Tu és Exaltado és Tu és Jesus Adorado és Exaltado és Exaltado és Oh 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 Amém. Tens o nome sobre todo nome E no trono do universo Tu estás Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória Tudo se dobrará Por que diriam as nações Onde está o Teu Deus? Soberano Tu és E reinas Minha vida está em Ti E vivo a proclamar Entre as nações que Tu és Deus E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Não há nenhum Deus como Tu E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Adorado, exaltado Tens o nome sobre todo nome E no trono do universo Tu estás Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória Tudo se dobrará Por que diriam as nações? Onde está o Teu Deus? Soberano Tu és Soberano Tu és E reinas Minha vida está em Ti E vivo a proclamar E vivo a proclamar Entre as nações que Tu és Deus E não há nenhum Deus E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Adorado, exaltado Exaltado, exaltado E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Não há nenhum Deus como Tu, Jesus Adorado, exaltado Exaltado, exaltado Exaltado, exaltado Exaltado, Tu és adorado Exaltado, exaltado Exaltado, exaltado Exaltado, exaltado Exaltado, exaltado, és adorado Senhor Exaltado, adorado, exaltado Tu és adorado, exaltado, adorado Exaltado, exaltado Rei do meu coração Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o meu esconderijo Razão do meu viver Oh, minha canção Tu és bom, bom Oh, 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 rei do meu coração Seja o vento a soprar Minha âncora no mar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o fogo a queimar A voz a ecoar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o vento a soprar Minha âncora no mar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o fogo a queimar A voz a ecoar Minha canção A voz o queimar Tu és bom Tu és bom Tu não me deixarás Não me deixarás jamais 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 Tu és bom Tu és bom Oh, 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 tu és Oh, 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 tu és Oh, 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 oh Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Oh, 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 oh Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Jesus, eu fui Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Pois tu és bom, bom Oh, 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 oh Tu és bom, bom Oh, 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 oh Eu confio em ti Oh, 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 oh Pois tu és o mesmo Ei, ainda que a terra te avale Oh, 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 oh Tu permaneces Oh, 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 oh Minha fortaleza Meu esconderijo Meu socorro certo Jesus, tu és bom Oh, 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 oh Jesus, eu confio em ti Pois tu és bom, bom Oh, 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 oh Tu és bom, bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh тогда Vou um, oh, dez A CIDADE NO BRASIL 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 ES A VIDA ÉS A VIDA ÉS O AMOR A CIDADE NO BRASIL 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 UMA twenty één TOEDRA loaded SOLEDAD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAISCO É SEM建burg A CIDADE NO BRASIL Meu ser, meus ossos cantarão Grande eu, Senhor Toda a terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande é, Senhor Toda a terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande, grande, grande é Com teu corpo dentro em nós Derramamos louvor Derramamos louvor Com teu corpo dentro em nós Derramamos louvor a ti Com teu corpo dentro em nós Derramamos louvor Derramamos louvor Com teu corpo dentro em nós Derramamos louvor Com teu corpo dentro em nós 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 Derramamos louvor Derramamos louvor Com teu corpo dentro em nós Com teu corpo dentro em nós Derramamos louvor Com teu corpo dentro em nós Com teu corpo dentro em nós Com teu corpo dentro em nós Obrigado.